Casa abandonada O alemão disse que é por aqui Eu tenho vontade de subir no primeiro andar dessa casa abandonada Mas não achei até agora um caminho que me levasse até lá Olhem só, que escadaria assustadora Gente, eu vi um vulto lá em cima, vocês viram também? Volta aí a fita E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL